Fala galera, vídeo de hoje, como atualizar o firmware do Polar M450. Tô gravando aqui num fundo que eu não gravo há muito tempo e quem acompanhou o canal aí desde o início já deve ter visto esse fundo. Quem tá há menos tempo no canal ainda não deve ter visto, porque realmente tem um bom tempo. Mas o vídeo de hoje é o seguinte, quero atualizar aqui o firmware do meu Polar M450 e aí pra isso eu preciso do Polar 450, né, claro. Você precisa do cabo dele, que acompanha, que um lado é USB e o outro lado aqui eu acho que é um USB super compacto, não sei bem o nome dele. Você precisa de um computador com o programa que você instala chamado, me deu um branco aqui agora, Polar Flow Sync. E aí você consegue instalar, com o programa instalado, você consegue baixar pro seu Polar, aí qualquer modelo de Polar, né. O meu é esse aqui, M450, por isso que eu tô falando pra vocês, que é esse o modelo. Eu vou ler pra vocês aqui as instruções da tela do Polar, a tela de suporte do Polar no site deles. Atualização do firmware. O firmware do seu M450 pode ser atualizado. Sempre que estiver disponível uma nova versão do firmware, será informado pelo Flow Sync quando ligar o M450 ao computador através do cabo USB. USB, esse que eu falei aqui. As atualizações são transferidas através do cabo USB e do software Flow Sync. A aplicação Flow também informará quando estiver disponível um novo firmware. As atualizações do firmware destinam-se a melhorar a funcionalidade do seu M450, podendo incluir melhorias de funcionalidades existentes, funcionalidades totalmente novas ou correção de erros, por exemplo. Como atualizar o firmware? Para atualizar o firmware do seu M450, necessita do seguinte. Ter uma conta no serviço Webflow. Ter o software Flow Sync instalado. Registrar o seu M450 no serviço Webflow. Tem aqui uma instrução para atualizar o firmware. Ligue o conector USB miniatura. Ah, isso aqui é um USB miniatura. A porta USB do M450. Vou mostrar isso aqui para vocês. E ligue a outra extremidade do cabo ao computador. 2. O Flow Sync começará a sincronizar os dados. 3. Terminada a sincronização, é lhe pedido que atualize o firmware. Selecione sim. O novo firmware é instalado e poderá levar algum tempo. O M450 é reiniciado. Observação. Antes de atualizar o firmware, os dados mais importantes do seu M450 serão sincronizados com o serviço Webflow. Deste modo, não perde dados importantes ao atualizar. Beleza, galera? Vou deixar o link aqui desse manual na descrição do vídeo. Para quem quiser dar uma lida depois com calma. Ou salvar o link, o que seja. Então, agora, vamos botar a mão na massa. Eu estou já aqui com tudo o que eu preciso. O programa já está instalado. Eu já estou registrado. Aparece aqui essa telinha que vocês estão vendo. Para eu ligar o Polar. Como é que eu faço isso? Na parte de trás do Polar, você abre aqui essa portinha aqui. Está vendo? Coloca o cabo. Conectou o cabo. Conectei o cabo. Vem aqui no USB e liga aqui no computador. Olha, já apareceu aqui que ele está carregando. E aqui já apareceu uma mensagem também. E aí eu vou clicar aqui agora. Sincronizar. Não achou. Não achou. Vamos ver o que aconteceu. Vou tirar aqui e colocar de novo. Vou tentar novamente. Tem algum contato aqui no meu cabo. Agora acho que está indo. Bom, agora está indo. Está aparecendo aqui. A sincronizar as definições. E tem uma barrinha de progresso aí. Que está andando aqui. E agora está acontecendo. A sincronização perfis de desporto. Vamos esperar um pouquinho. Ele está sincronizando aqui também outras coisas. Agora está em dados de teste. Porque o Polar tem uma função que testa. Você consegue fazer alguns testes em você em repouso. Está sincronizando dados. Sincronizando sessões de treino. Enfim. Várias informações que já estavam gravadas. No Polar. Que eu não estava sincronizando com o FlowSync. Já tem um bom tempo. Sincronizar os dados de A a GPS. Quer dizer. Um bom tempo que eu digo, galera. É alguma coisa em torno de um ano. Talvez até mais. Tem mais tempo que isso. Que eu não sincronizo ele aqui com o FlowSync. Então. Tem coisa para atualizar. Bastante. Mudou de tela aqui. Veio para a tela de diário. Deixa eu voltar lá. Resumo. As suas definições foram sincronizadas. Foram sincronizadas. 0 de 16 sessões. As sessões foram sincronizadas. Foram sincronizadas 4 de 4 perfis de desporto. Os dados de teste foram sincronizados. Os dados de APS foram sincronizados. Ocorrerão problemas com a sincronização. Ocorrerão problemas com a sincronização. Sincronize novamente. Então. Sincronizar. Mandei sincronizar de novo. Estou seguindo aqui as informações. Talvez tenha tido muita coisa para fazer. E ele tenha dado algum bug aqui. E mandou sincronizar de novo. Vamos ver o que acontece. Sincronizando sensores. Eu não tinha lido isso aqui antes. Sincronizar perfis de desporto. Isso eu já tinha visto. Meu polar está todo em português. Então. Às vezes aparece desporto. Deve ser alguma coisa da tradução. A sincronizar ícones de desporto. De desporto. Eu vou adiantando um pouco aqui o vídeo. Para vocês não ficarem perdendo tempo. Olhando essa barrinha vermelha. Evoluindo. Ninguém merece ficar vendo isso. Só quem está fazendo mesmo. E talvez nem isso. Às vezes você bata para fazer. Vira as costas e vai embora. Mas eu vou adiantar um pouco aqui esse ponto do vídeo. Pelo menos na gravação. Para vocês não ficarem vendo isso à toa. Ah. De novo. Mais uma vez. Ocorrerão problemas com a sincronização. Sincronize novamente. Bom. Está carregando aqui a bateria dele. Se eu clicar aqui em mais informações. Alguns problemas vão sincronizar. Não foram sincronizados. Dezesseis sessões. Bom. São dezesseis sessões de atividades físicas. Então isso não chega a ser um problema. Agora não apareceu aqui nenhuma atualização do firmware. Então. Não consegui mostrar para vocês como é que funciona a atualização do firmware. Porque talvez não tenha. Esse modelo aqui. Já saiu de linha. Acho que o modelo que está em linha agora é o M460. Talvez por isso que não tem atualização de firmware. E eu já fiz isso em alguma vez antes. E ele agora não está tendo mais disponibilidade para fazer. Mas de qualquer forma eu acho que esse vídeo serviu para mostrar para vocês a plataforma do FlowSync. E a opção de você fazer esse tipo de atualização. E uma outra questão importante também é salvar as informações de treino em outro local fora do M450. Porque fica com tudo salvo aqui no diário. Da tela do Polar Flow. Do FlowSync. Polar FlowSync. Então galera. Bom. Espero que vocês tenham gostado. Não consegui atualizar aqui o firmware. Mas espero ter ajudado um pouco no entendimento de como fazer essa atualização do Polar. Ele atualizou os sensores. Eu não sei exatamente o que significa isso. Eu vou pedalar com o Polar. Vamos ver o que aconteceu. Se eu percebo alguma diferença. Alguma atualização. Que tenha algum impacto prático. Nas informações. Na troca de informação. No recebimento das informações do Polar. Os sensores. Enfim. O que aconteceu de diferente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta. Curte. Compartilha. Muito obrigado pela audiência. Pelo carinho. Um abraço. Até a próxima.